Voltamos a apresentar O último bloco do nosso programa Eu peguei mania de falar o último bloco Quem fala assim é o Carlos Fonseca Do Carnaval Show que ele fala Estamos de volta E eu falo do último bloco Porque a originalidade É uma coisa que É uma coisa impressionante, um cria O outro copia, o mundo é uma cópia Deixa quieto Se bobear o planeta Terra é uma cópia Vambora que a gente tem que falar agora Dos momentos Momentos clássicos As histórias inesquecíveis Do esporte a motor Essa trilha é muito Need for Speed Eric e Carlos Vamos voltar 51 anos no tempo Mais especificamente Rodrigo Guilherme Cadê a data? É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo O dia 30 de setembro de 1970 Quem vai falar? Eu vou saber Se não se Vocês vão alternando Foi uníssono, meu amiguinho Foi uníssono É, vamos lá Voltamos para o dia 30 de setembro de 1970 Que foi a última Melhor A penúltima Corrida Da Da Cup Series Feita Realizada numa corrida Numa piste de terra A piste nem existe mais Que é o North Carolina State Airgrounds Que hoje virou um terreno de casa e festa Mas aquela corrida Foi disputada Foi a última corrida A etapa 42 Não era nem a Cup Series ainda Era a Grand National Ainda era a Grand National Foi a Grand National Foi uma quarta-feira Olha que bizarro Foi uma quarta-feira A corrida que teve Tão somente 200 voltas Numa piste de meia milha Mas olha o que parecia Com o que fizemos aqui Agora no Bristol Apenas uma bandeira amarela Porque durou 4 voltas O nosso amiguinho Richa Pérez A porra do seu Plymouth O lendário Plymouth Azul 43 Meteu duas voltas No segundo colocado O Newcastle Ganhou Mil lascas Mil lascas É mil lascas Ganhou Mil lascas americano Pelo O que eu posso mencionar Nessa brincadeira Alguns nomes Que participaram Tipo Newcastle Bob Isaac Bob Eilson Estava aqui também Dave Marce Estava Deixa eu ver Se eu conheço mais algum Benny Parsons Estava também AJ Foyt AJ Foyt Não Ele correu É que ele correu Temporada de 70 Ah não Ele correu Em Riverside Não 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 Eu vou te dar Eu vou te dar Um link Para você ver aqui Onde A corrida Que eu estou vendo Foram só 23 caras Que competiram Nessa corrida O Pelli Assumiu a liderança Na volta 89 E não largou mais Né O Benipasso liderou O John Sears Liderou As 7 primeiras voltas Dos 23 caras Foram 12 Que terminaram a corrida Aliás Essa era uma frase Que muitos fãs Antigos de Nazca Me falavam Richard Perry Assumiu a liderança E não largou mais E não largou mais E não foi uma vez só Foram várias Foram várias E assim Outra coisa que eu acho Que cabe mencionar É Que é tipo assim Antes dessa Obviamente É que faz tempo Pra caramba Foram Foram 489 Corridas Da Cup Series Obviamente Sem contar com a Sem contar com a Corrida de Bristol Agora Disputadas em Piste de Terra Entre junho Junho Mês 6 De 1949 E E essa última Do dia 30 de setembro De 1970 Foram 489 Corridas Disputadas Em Piste de Terra A primeira delas No dia De junho De 49 Num oval De 0 De 3,4 De milha No Charlotte Vencida por Jim Hopper É E dessa Brincadeira Dessa brincadeira Nós tivemos 42 Vitoradas De Lippere Em Corridas De Terra 42 Só O Richard Venceu 30 Dos Os 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 Primeiros Vencedores O Lippere Bud Baker Thomas Coo Plox Jared Richard Perry Julian Johnson David Pearson Todos os exes De Carro da Fama Né Mas essa última Corrida A gente fica Que a gente pode Mencionar Detalhe O Perry Venceu com o carro Do anterior A gente pode Mencionar isso Também Que é o 69 O que era legal Pra caramba Os carros Duravam mais De um ano Pô Você tem uma ideia A Ford E eram competitivas Ó Já que o Carlos Vai gostar disso O Cécio Gordon Chegou em 5 Em 5 Com o Ford 68 Na frente Uma luta Com o Ford 69 O único Que tá E não Na frente Dele Entre ele Tava isso Mas o Aí o James Hilton Em 4 Com o Ford 70 Tem isso aqui também Só tinham 2 Só tinham 2 pilotos Com o carro Com o carro do ano Que era o James Hilton Com o Ford E o Bob Eilson Com o Dodge Dodge Com a nossa Coca-Cola Né A gente pode Mencionar isso também Alguém sabe Como que a pista Alguém sabe Como que a pista Foi sepultada Quando Cara Eu posso verificar Aqui Mas Não Assim Você tem Pelo menos Até quando Recebeu corridas Cara North Carolina Street Cara Hoje em dia A pista Não Meio que não tem A pista mais Porque tipo O oval de terra Não existe mais Ali virou tipo Um centro de convenção Não Tô ligado Mas não teve Mais provas Não Aquela foi a última Da NASCAR Foi a última Agora Nossa última prova Aqui Quem ganhou Richard Perry Mãe Eu mandava Na casa de festa Botar um painel dele É Bota o Carreiro O Pimo Tirando a entrada Casa de festa Tô me lembrando De outra coisa Um negócio Proibido Pra maiores Eu já ia falar Ele ia botar Como prêmio principal O carro 43 lá Pra fazer A sua festa Particular Ai meu Deus do céu Sabe o que é o mais assim O último vencedor De terra Ainda está vivo Ainda bem A gente pode contar Essa história Com ele vivo Que bom Assim Rodrigo Rodrigo Olha só Acho Acho Que eu achei Mais ou menos Aqui no Google Maps O que que Tem a pista hoje Assim Ainda existe Mais ou menos Uma parte do traçado Né Tem Tem dois ovais Aqui na verdade Tem um oval maiorzinho E um oval um pouquinho menor Né É É claro Que tipo A A pista mesmo Você não tem muita coisa Né Não restou quase nada Hoje só Hoje é só Um Um Cara É basicamente Uma Negócio de festa É mais ou menos Um terreninho Para o rodeio Que tem um Que tem um quadradinho Aqui de terra Aqui Que O pessoal Para o rodeio aqui É só Meu Deus do céu Ah Então não teve um fim digno É Sim Eu odeio O rodeio Para quem está Perguntando Eu odeio Bora Bora Devidamente Devidamente Relembrar Desse momento Icônico Da NASCAR Porque sim 51 anos Não são Três dias É uma vida Achei Aqui ó Achei A blá 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 A corrida Ele O Como é que fala O carro dele O Plymouth Foi vendido Depois Foi vendido Foi Foi Sei lá Agora Agora só sobrou Só sobrou Só a arquibancada Que é usada Para a feira Para a feira Da Carolina do Norte Que é realizada Todo ano É uma feira É tipo Tipo Feirão É tipo Uma feira De agro Coisa do tipo Sim É tipo Uma feira de agro Que tem Ribeirão Preto Sabe É Eu não lembro O nome Da feira Ah Agri Show De Ribeirão Preto Lembrei Mais ou menos isso Mais ou menos isso Ainda bem Exatamente Mas esse ano É capaz que tenha Então Momentos clássicos Encerrados Chega a hora Que todo mundo Dá risada Que é hora da gente Oi Ou não né É Eu Eu sei Eu sei Já Já recebemos Mensagens De gente Nos criticando Pela nota zero Ficamos tão tristes Que a gente continua Com a nota zero Até hoje Aliás Vamos começar agora O pior do fim de semana É hora Da nota zero É hora Da nota zero Começando os trabalhos Do troféu Ajeitando a lapela Mas eu não falo Porque se eu falar Eu vou falar Tudo que eu tenho vontade De falar Contra esse Acéfalo Menos Então Eu ia colocar Eu ia colocar Claudio Castro Mas tudo bem Ah Castro Folia Não Esse foi pior O ajeitando a lapela Foi Insuperável Até o Até O O excrementíssimo Achou ruim Pra se ver o nível Quer começar Carlos Cara Vamos lá Nikita Mazepin Eu acho que isso vai ser Unânime Entre nós Pelo Desempenho PIF E Do jeito dele Todo mundo Enquanto todo mundo Concentrado Pensando que Qualquer Vai começar Sai lá Bonzinha No macacão Dando rolê É ele falou Que não tem Ele falou Que não tem Com o que se Preocupar É lógico Papai Papai tem grana Pra pagar Qualquer panca Que der Né Esse é o Esse é o maior Retrato do Imbecil Do mundo Moderno É o cara Que não se preocupa Com nada O que o papai Tem pra pagar Porque nem o Lance Stroll É assim É Verdade Verdade Cara E E Com isso Fora Nikita Mazepin Arras E Mick Schumacher Também Como um todo Arras Pelo carro Cadeira elétrica Mick Schumacher Porque eu esperava Que fosse dar uma surra Maior No Mazepin Ponto Eu coloquei o Mazepin Como JR Mas eu concordo Também que ele leva Um nota zero Mas eu vou falar Os meus outros três Depois Primeiro Eric Von Draxler Cara Antes de prosseguir Eu gostaria De comunicar Que eu quero Que o Mazepin Se perde Todas As maneiras possíveis Você não é o único Sinto te dizer Você não é o único Pois é É você A nação Flamenguista Corintiana Santista Toda A nação Do 15 de A flamenguista Eu tenho A flamenguista Eu tenho Ressalva Se é inteira Deixa que É Exatamente Culpa de Rodolfo Landin Ah se tivesse Um mesa de boteco Nesses tempos de hoje Continua Eric Vamos lá Cara Além do Mazepin É claro É Cara Uma coisa Um zero Que eu posso Só pela zoeira Vamos pela zoeira um pouquinho Um zero Pro nosso amiguinho Rodrigo Vila Que não Que a gente pode perceber Claramente Que é um rapaz Que é de humanas Que Ele não Tipo Ele ficou falando Que começou a aparecer A pista Por baixo Por baixo Por baixo Da terra Lá de Bristol Só que assim Vamos lá Carlos Você me ajuda Você que é desastre Você pode me ajudar A inclinação Das curvas de Bristol Ela vai entre 26 a 30 graus Se eu não tenho enganado Vamos agir Vamos agir Vamos agir Vamos agir E a pista de terra Fica com a inclinação De 22 a 24 Vamos botar 23 Considerando que O muro não subiu O que você acha Na parte de baixo Né A terra vai descendo Não O animal Botaram Botaram mais terra Na parte de baixo Da pista Mais do que tem em cima Para poder A inclinação diminui Para não Para não ficar O que o Rodrigo Ficou falando Era terra Era mais terra Para aparecer No negócio Entendeu? Sim Então é isso Que eu estava falando Porque a pessoa Está falando Não está aparecendo Na pista Embaixo Pessoa Não tem como Aparecer na pista Embaixo Porra Para os caras Conseguir cavar Eu não sei também Qual altura Os caras conseguem cavar Não sei quanto Centro de terra Ali E ali compactou Também Compactou E compactou muito Ali aquela parte Sim Ali compactou Ficou quase Ficou liso Liso igual um sabão Quase Queridos ouvintes Vocês veem Como eu sou tratado Aqui dentro Ué É Depois que eu fui ler Que eles misturaram Seis tipos de terra Diferente Para chegar naquele resultado Ou seja Um trabalhão do caramba Pois é Vamos lá E só para constar Mais um zero para o Mazepi Porque Mais um para o Mazepi Então mais um meu Eu ainda coloco ele no JR Junto com o Dan Tickton Foram os apelidados da semana Mazepin E o Dan Tickton Nos outros Vamos lá Nota zero para a FIA Não pode Vou punir às vezes Quando um piloto escapar Por determinado lugar Ou pune ou não pune Certo? Para a Honda Que deve estar rezando Em todos os idiomas Possíveis e imagináveis Para a Mark Marques Voltar logo E não fez uma prova ruim Mas parece que eles erraram De novo a mão na moto E só a Mark Marques mesmo Porque o cara é de outro planeta É... O outro zero vai para Danilo Petrute É óbvio Porque O Rossi saiu de uma Principal para ir para a satélite E está empolgadíssimo O Petrute murchou E a sensação é de que Os dias de Petrute Na categoria estão Contados Bom, RK Para mim foi o acidente Quádruplo que a gente teve Na moto 3 Que envolveu o John McPhee O André Amino O Xavier Artigas E o Jeremy Alcoba Os quatro saíram inteiros Mas ele deu um susto O acidente Quando bate moto É dócil Quando vem de strike Assim Dá muito susto Alguém tem algum outro Lembra? Acho que nem teve Lembrei dois aqui Rapidamente Mas os dois também Primeiro Primeiro É quase um Grosera Né, Nelsão? A gente te ama Mas tipo É, eu ia falar agora Eu ia botar ele Como troféu L-E Cara Que eu descobri O Eric Que esse L-E Pode ser estúpido também A gente não precisa Falar aquela palavra feia A gente pode falar estúpido Tortuguita É, quase isso Tortuguita Ele é o que não tem a cabeça Pelo andar da carruagem Ele não pensa quando fala Talvez por isso Né, seu Nelson Piquet Que nem a FIA Aguenta Quando você vai Para os circuitos Porque não existe Nada pior Do que um velho De mais de 60 anos Se comportando Como um moleque de 15 Querendo fazer chifrinho Nos outros É, é Meter o dedo No toba dos outros É Ficar pegando Na Inês e na Mara Dos outros Ô, ô, ô Rodrigo Não, e assim Só tá E tu vê o seguinte É Apesar das Rodrigo Apesar das atendidas Que o Sérgio Maurício E o Rejaldane Deram ao longo da comissão Durante o negócio Você vê que é uma coisa Sutil O Nelson Falta claramente Falar de Globo Lixo Que os caras ficam Tipo, caraca Mas não foi Não, eles ficaram Parando Eles ficaram Cara, eles ficaram Totalmente constrangidos No ar Foi ridículo E outra coisa Essa vai doer Em muito piquezista Vai doer muito Se não fosse a Globo A transmitir os três Títulos dele Né Talvez Pouquíssimos Pouquíssimos Quase ninguém Saberia quem é Nelson Piquet Né Entendeu Então É, não É assim É Falar pro Piquet Que ele nunca vai ouvir Esse programa E ele nunca vai mudar Mas pros fãs do Piquet Parem de falar Que isso é Autenticidade Não Isso é Falta de educação Isso é Falta de senso Isso é É É É É A definição Das mais corretas Do que é ser Ridículo Eu acho que Depois do acidente De 92 Ele perdeu Alguns neurônios Naquela panca Era De 87 Ele já deve ter perdido Mais Ô Rodrigo Mas outros eram também É Rapidamente É a choradeira Que eu tô vendo Nas redes sociais Por conta Por conta De uma Possível É Por conta de um possível Benefício pro Hamilton Que teria passado 20 dólares de vez O negócio Sem que falou nada Mas na hora do Max Aí o pessoal Fica tudo Só uma coisinha Que eu preciso deixar bem A Pia Não falou Não fez Absolutamente Nada Quem chegou E falou Max Deixa o cara passar Não Foi A Foi A equipe Foi o engenheiro dele Foi o engenheiro do Max Foi a equipe Partiu da equipe Partiu da equipe É É É Não se importar tudo é isso Partiu Partiu da equipe Não foi tipo Não foi tipo A Pia Não A equipe chegou Tomando esse time De ter a posição Até porque a Pia Não diz isso A Pia só Ela não chega e fala Olha Deixa o piloto passar Não Ela já coloca Toma investigação Exatamente Se ela vê que a equipe Tomou alguma Coisa Ela nem fala nada Que foi o caso Não fez nada Exatamente Agora Outros eram também Pro senhor Max Essa brincadeira Se ele não queria Deixar De ceder a posição Passasse E assumisse o risco Deixasse Na frente Assumisse o risco É Mas é tão difícil Esses bunda mole De hoje em dia Assumir alguma coisa Ou então Fica assim Ou então Assume Que ela pode É Então Porque o mundo Hoje é mais fácil De você fazer besteira E culpar os outros Vamos pro 10 Vamos pro 10 Carlos Vou começar com Não Vou começar com o Eric Agora Troféu Sabe de quem Fique com a gente Sim queridos ouvintes Eles não eram Especialmente Narradores de esporte A motor Era um Marcado Pelo futebol Mais precisamente Pelo Santos O outro Marcado pelo carnaval Um dos maiores Narradores de carnaval Mas o Bandeirada Presta todas as homenagens A Edson Calegares E Paulo Stein Que nos deixaram Nesse fim de semana Deixando a profissão De narrador esportivo Um pouquinho mais Orfã Desses dois Brilhantes Narradores Então Fica essa homenagem aí A nota 10 Rebatizada em homenagem A uns dois Sim Sim Vamos lá Bora Vamos lá Primeiro 10 Pro Hamilton Que conseguiu Mesmo de vantagem Ganhar a corrida Mostrando que o cara É essa campeão Não é por acaso 10 Pra transmissão Da Bande Ok Porque assim Salvo Salvo Como é que fala Desconto Porque a primeira vez Tal, tal, tal Lua de mel Blá, blá, blá Mas tipo Mostraram muita coisa Que realmente a Globo Não mostrava mais Mostraram a classificação Na TV aberta Mostraram A corrida Toda na TV aberta Pré-hora Pós-hora Pódio Tudo Entrevista do O Hamilton Dando a coletiva Lá no Semcadinho A emissora Deu espaço Durante a sua Programação Pra falar Da categoria Durante Semanas Semanas Rodrigo Várias semanas No primeiro tempo Da Bande Esporte Estava aparecendo Isso Não sei Na Na TV Principal Porque eu não vejo Eu não vejo TV O tempo todo Né E vou te falar Dá um gosto De ver uma foto No site Que você é da Fórmula 1 O microfone Da Bande Pulando na cara Foi engraçado O pessoal deve ter olhado Que logotipo é esse É Brasil? Como assim? Engraçado Foi muito bom Realmente Carlos Fala Falere Fala 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 Ainda tem mais um Que eu preciso falar 10 pra Corrida de Terra De Bristol Sensacional Para caramba Quero Quero Todo mundo quer Carlos Sim Cara 10 Por que não Pra Pra Joey Logano Olha Pra dar 10 pra Joey Logano Cara Por ter conseguido Essa vitória Na pista de Terra É É Minguinho 10 pra Valentino Rossi Por Como posso dizer Renascer na categoria Porque o cara Não é tão bom De classificação E num quarto lugar Ok Ele terminou lá atrás Terminou Mas cara Você conseguia Classificação Num P4 Muito bom Realmente Um jovem senhor De 42 anos Muito bom Realmente Opa Vê-lo empolgado É legal Meio de molecada Exatamente E também tem que dar 10 Para Ryuki Tsunoda Tsunoda Leva 10 Sim O Japinha Mostrou A que veio E Eu já tô Ouvindo Panelas Batendo aqui E carro Em sexta margem Chegando aqui Em casa Cara Tô com medo Até o Walter Kinnett Ele brincando Que tá muito irritado Com o Tsunoda Que é uma afronta Que é uma vergonha Como assim Ele ultrapassa Três campeões do mundo E não vai parar na grama Tá desonrando Automobilismo japonês Ué Zoeira Lógico Porque ele tava lembrando Dos Katayama Hattori Noda E Nui Da vida Só pra dizer Ele tem uma escola De samba virtual E ele vai homenagear O Satoru Nakajima Esse ano Tá O Kinnett É O Theo Walter Tá né Tá né Vou incluir Outro Outro Olinho Puxado Nessa lista De 10 Gonyuzu O chinês Acelera Não é O chinês Acelera Não é à toa Que a Renault Tá bancando ele E bom O Eric Falou da corrida De terra Em Bristol Acho que eu posso Colocar sim A própria prova Do Bahrein Na Fórmula 1 E Lossayu Na MotoGP Que foram sensacionais Também As disputas Pela vitória Foram espetaculares De ambas Ultrapassagem Alguém tem uma Escolha alguma Do Yuki A do Yuki Bom O Carlos Põe as do Yuki Eu coloco A do Vinhales Sobre o Banaia Foi num ponto Onde o Banaia Não esperava Foi no ponto Onde o Vinhales Tipo Ou eu passo aqui Ou eu não ganho Mais a prova Ele foi Ele passou Deixou o Banaia Sonhando E partiu Para uma vitória Merecidíssima Sim Eric Bom Outro capassagem Que eu acho Que eu Cara Confesso Que eu não lembrei De mais nenhuma Por enquanto Bom Então Vamos ficar Por aqui mesmo Vamos para a saideira Vamos embora Falta um pouco Mais de Dois minutos Então Significa Que já está Na hora Da gente Ir Embora Porque semana Que vem É Páscoa Mas Teremos Corrida Teremos A MotoGP De novo Em Losayu Essa rodada Dupla Usada Para Para Cobrir Uma parte Das datas Devido ao Adiamento Das corridas Em Austin E em Termas De Rio Ondo Teremos A abertura Da Super Fórmula Em Fuji Teremos A abertura Do Mundial De Motocross No Oman Em Muscat E teremos E teremos A inauguração Da Extreme E Que está dando O que falar Né Lá na Arábia Saudita Em Shahan Vai ser a etapa Do deserto Essa eu quero ver E teremos Claro também A perspectiva 2021 Da IndyCar Porque a Indy Pode parar Na tela da cultura Aguardemos O que é fato É que Não será mais Um Dazon O Dazon Agora só tem O Mundial De Superbike E mesmo assim Sem o Guto Nejaim Pelo andar da carruagem Eric Vamos lá Até semana que vem Com o programa Até Se der tudo certo Até quinta-feira Na live Na live Do que esperar A live Do que esperar É basicamente É uma forma De vocês Verem o nosso amiguinho Autista Favorito De todos De vocês Aloprando Estolando No modo Bem Guiarado De firmeiro Total Mas Enfim A gente vai se vendo Por aí Ou não Até a próxima Pra você também Carlos Até a próxima Se der na quinta-feira Se não der Até semana que vem Até Rodrigo Até Eric Até você Que todos Que nos ouve E por Trezentos e cinquenta Vezes O nosso Muito obrigado É isso É quase uma data Comemorativa Né pessoal É Mas trezentos e cinquenta Não é número Pequeno Não É qualquer Não é qualquer coisa Então a gente está de volta Semana que vem Com mais um programa Na quinta-feira Tem a live Na quinta-feira A gente aguarda vocês Um grande abraço A todos E A gente volta Na semana que vem Desde já Feliz Páscoa Pra todo mundo Que Essa semana Santa Seja de muita luz Muita compreensão E muita harmonia Pra todos Até a próxima Pessoal Tchau Um pirata Um pirata